A decisão de lançar a candidatura, ela não vem apenas de mim. Vem dos meus amigos, dos meus familiares. E posso até dizer de uma parcela da sociedade que vem me influenciando a tomar essa decisão. Um agrupamento, uma junção de ideias, não só minha, mas como de muitos. E eu acho que a contribuição para com a população, através do legislativo, não vai partir apenas desse momento, dessa decisão. Porque, como você mesmo falou aí, há 11 anos eu venho desempenhando atividades junto ao município. E o que isso significa, junto ao legislativo? O conhecimento. As dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses anos, os momentos bons, os momentos ruins. E isso foi meio que dando, digamos que, a união de ideias que possam melhorar futuramente para a nossa sociedade. E eu acho, particularmente, que eu posso contribuir para a sociedade sem ter que estar entre quatro paredes do meu gabinete. Porque hoje eu considero que eu já contribuo para a sociedade, mesmo estando lá, entre quatro paredes. Porque, ao longo dessa jornada, quem me conhece, sabe que eu nunca me neguei de atender a população. Não mesmo sendo o meu dever. Você pode dizer desse jeito, Elvani, mas você não trabalha em um ambiente fechado, que mexe com as finanças, a tesouraria? Como é que você pode agregar isso ao público? Eu sempre agreguei isso ao público. Porque eu não apenas pensava nas minhas atividades funcionais e técnicas desenvolvidas no momento. Mas da necessidade do próximo. E quem sempre procurou, Elvani, mesmo estando ocupada, tendo que desempenhar as suas atividades laborais do dia a dia, ainda tinha um tempinho para escutar, para anotar e para buscar a ajuda daquele que sempre me procurou. Chegou o momento que Conceição dê essa visibilidade a novos candidatos, que estão entrando como Elvani Soares, pré-candidata à vereadora, mudar um pouco as caras de alguns que estão lá na Câmara Municipal de Conceição. Chegou o momento? Posso dizer que sim, chegou o momento. Mas volto ao assunto anterior do povo. Então, se o povo me der a oportunidade, o pessoal, a sociedade me der a oportunidade, não apenas de mudar a cara, como você usou esse termo, eu creio que eu estarei entrando no Legislativo para agregar, aumentar valores e projetos, poder desempenhar junto à sociedade melhorias que tragam ao nosso município um desempenho. Eu estarei lá para agregar valores e contribuir para o crescimento.